C.L. Mandelão A putaria No tiquetoc ela dança e rebola Cuchote marcando que puta gostosa Me trombou no baile no meio do cu Vem esfregando a chota na piroca É desse jeito que eu sei que tu gosta É desse jeito que tu tá amando Esfregando, esfregando a chota O mal de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro É desse jeito que eu sei que tu gosta É desse jeito que tu tá amando Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro Esfregando, esfregando a chota No pau de malandro, esfregando, esfregando a chota No pau de malandro, no pau de malandro, no pau de malandro No ticket talk ela dança e rebola, com shot marcando que puta gostosa Me trombando um baile no meio do vulgo, veio esfregando a chota na piroca É desse jeito que eu sei que tu gosta, é desse jeito que tu tá amando Esfregando, esfregando a chota, no pau de malandro Esfregando, esfregando a chota, no pau de malandro Esfregando, esfregando a xota Esfregando, esfregando a xota Desse jeito eu consigo que tu gosta É desse jeito que tu tá mano Esfregando, esfregando a xota Eu gosto Eu gosto Um pau de malandro Um pau de malandro